Moradores de um bairro da região centro-sul da capital pedem a retirada de uma cabine que já foi usada por funcionários da SRIU, essa cabine aí. A história é a seguinte, eles reclamam que o local virou abrigo para usuários de drogas e também por moradores em situação de rua. A cabine verde localizada na rua Rio Doce, no bairro São Lucas, em Belo Horizonte, está vazia agora. Apesar de suja por dentro, não há ninguém ocupando o abrigo. De acordo com moradores da região, a estrutura foi construída para servir de ponto de apoio para trabalhadores da limpeza urbana. A estrutura foi preparada para o pessoal da SLU, varredores de rua, que depois do trabalho, varrendo na rua, eles iam lá, tinham banheiro, água, tinha toda uma estrutura para dar o apoio ao pessoal da SLU. Os vizinhos afirmam que há pelo menos quatro anos, a cabine não tem sido usada pela prefeitura. O local acabou se tornando um abrigo para moradores de rua e usuários de drogas. O morador de rua chegou a ocupar a cabine durante muito tempo e ele fez da cabine a moradia dele. E ele chegou a me ameaçar aqui na rua várias vezes e assim, aí ele saiu, mas assim, a cabine ficou muito suja e a gente percebe que tem gente que faz as necessidades na cabine e tem pessoas que usam drogas na cabine. A cabine não tem porta mais, mas mesmo assim, quem passa pela rua não consegue ver se a estrutura está ocupada. A sensação de insegurança tem sido constante. Aqui tem muito assalto, aqui tem usuário de droga, de madrugada fica muito perigoso, tem muitos idosos na rua. Eu, por exemplo, tenho uma criança de quatro anos, eu não posso passar aqui porque não tem segurança. Os moradores contam que já solicitaram a retirada da cabine da rua, mas a prefeitura apenas envia equipes para limpeza. Para eles, manter o espaço limpo não é suficiente para solucionar o problema. A solicitação é para retirar a cabine, porque não adianta limpar a cabine, porque todas as vezes que eles limparam, os moradores de rua sujaram novamente. Que a prefeitura tire isso aqui porque a função original não está sendo, eles não estão usando para o que foi construído isso aqui. Então, assim, para deixar um equipamento público desse aqui abandonado do jeito que está, não faz o menor sentido. O portanto que deixa a cidade feia, né, gente? Ou usa para o destino, né, que foi criada essa cabine aí, ou tira de lá, porque também deixar assim não pode, em hipótese alguma. A prefeitura da capital informou que a SLU já está elaborando um projeto de reforma e revitalização desse espaço mostrado na reportagem.